O secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, comentou sobre os desafios a serem enfrentados. Vamos assistir um trecho. Quando a gente fala de uma calamidade, mesmo olhando para outros lugares, outros países, outros estados, quando passam por uma grande catástrofe, uma grande calamidade, com alto índice de destruição como tivemos aqui, acaba sendo uma oportunidade de reconstrução de maneira mais adequada, mais inovadora, atualizada. A gente vai conseguir fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, pensando que temos do aeroporto a estradas, a pontes, a próprio meio de lidar com as enchentes para se refazer. Sabrina, você tem toda a razão. Esse é um desafio da sociedade. Então, nós temos que ser capazes de sair dessa situação de maneira muito melhor e mais forte, com uma infraestrutura muito mais robusta. Então, esses exemplos internacionais, vou trazer aqui a Holanda, o Japão, isso pensando em desastres climáticos, mas muitos outros países passaram por situações muito difíceis ao longo da história e conseguiram fazer com que a sociedade tivesse uma participação maior nas decisões dos governos e desse uma importância cada vez maior nessa participação, o que fez com que essa sociedade se fortalecesse ao longo do tempo. Então, o ponto positivo que temos nesse momento é essa oportunidade de fazer uma reconstrução melhor. Já tínhamos problemas muito graves aqui relacionados à infraestrutura. Então, via agora a reportagem anterior falando dos problemas na capital, isso é um problema antigo, né? Drenagem urbana é um problema no Brasil há muitas décadas. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para tratar esses assuntos. Eu tenho sempre dito, e o governador Eduardo Leite também, os problemas que nós tínhamos associados à nossa infraestrutura há dois meses atrás continuam existindo hoje. Só que, além disso, nós temos um desafio muito maior de reconstruir o Estado que foi duramente afetado pelas enchentes. Então, o nosso foco aqui, o trabalho da Secretaria, junto, claro, com o restante do governo, em cooperação com os municípios e com o governo federal, é fazer uma reconstrução do Estado de maneira melhor, de maneira mais resiliente, que a gente possa estar adaptado, de alguma maneira, a esse tipo de evento. Que a gente consiga evitar, claro, que a água chegue nos locais, mas quando a gente não conseguir, que a gente tenha planos de evacuação, planos de contingência, consiga colocar pessoas que eventualmente fiquem desalojadas em locais dignos que elas possam permanecer durante algum tempo. O desafio habitacional é um dos mais complexos em todos os lugares. Quando a gente pega a experiência do Japão, por exemplo, você vê relatos de demoras muito maiores para executar os programas habitacionais. E isso não é à toa. Para reconstruir casas, nós temos que ter a convicção de que as casas não podem ser construídas nos mesmos locais onde elas estão sujeitas a inundações. A gente viu casos aqui no Vale do Taquari de residências afetadas três vezes e completamente destruídas três vezes ao longo de um ano. Então, esse processo que envolve muito a participação das comunidades locais, dos prefeitos, para poder identificar terrenos, fazer uma infraestrutura urbana capaz de receber essas casas. Ao longo do tempo, a gente percebeu no Brasil também um afastamento das pessoas dos centros onde a infraestrutura é existente para locais mais afastados nas cidades. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. O governo do Estado, em parceria com os municípios, tem procurado eliminar burocracias ou acelerar processos, como nesse caso da contratação de casas modulares, fazendo atas de registro de preço que possam acelerar esse processo da construção das casas. Então, tem um método elaborado pela Secretaria de Habitação do Estado, em parceria com outras secretarias também, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento, para acelerar o processo da construção.